Todos os dias que passo com você amor, eu acabo descobrindo que há sempre uma nova forma de te amar e de te admirar. É uma alegria tamanha que toma conta de mim e como eu sei que você me ama, sei que também se alegra assim. A cada sorriso seu eu percebo que em mim todos os meus sentidos entram em ebulição, se alegram juntinho a nós dois, meu bem. Eu te amo e vou além e te digo que com você todas as músicas de amor é como se fossem escritas para glorificar o nosso amor. É você a minha mulher amada. Dona do meu coração, de meus sentimentos, a minha vida abençoada por você a todo momento. Sou tão, tão, tão apaixonado, meu bem, e gostaria de dizer isso olhando profundamente o brilho dos seus olhos, refletindo a minha imagem, seus olhos cheios de vida tão lindos, tão graciosos, de qualquer maneira amor. Senhor, aqui onde estou neste exato momento, a todo tempo saiba que eu valorizo de você cada gesto de amor, cada palavra sua nos comentários de cada mensagem. São tão formosas as letras, um alfabeto de sentimentos, um arco-lindos, um arco-íris que me faz apaixonar por você a todo momento. Te amar me faz feliz e assim feliz eu sigo. Sigo falando do amor para o amor E pensando sempre nesse amor doce, singelo e gostoso, o nosso lindo amor, o meu amor por você, de você por mim, Enfim, enfim, a vida é assim. De grão em grão a galinha enche o papo, de beijo em beijo eu me apaixono. Sei que nada a ver tem uma coisa com a outra, mas você nem imagina, meu amor, a alegria que eu tenho De poder ter você ao meu lado. Quero que saiba, meu bem, que nas horas de alegria e até mesmo nas de tristeza Estarei com você para o que der e vier. Vamos enfrentar muitos obstáculos em nosso caminho, é verdade Até grandes dificuldades, mas a certeza que eu tenho é que diante de tudo vamos vencer Pois Deus está sempre ao nosso lado, nos dando forças e nos abençoando Não vejo a hora de poder estar todos os dias com você, meu bem De poder ver o seu sorriso ao acordar Não, o dia todo, muito melhor, não só ao acordar, não é mesmo? Te quero pra sempre, meu bem Por toda a vida Por isso eu digo, repito e falo mais uma vez que é você O meu abrigo O meu bem querer A minha eterna namorada Pois no instante em que vi seu olhar se encontrar com o meu Eu soube todo o meu verbo amar Seria somente seu Ah, paixão minha Mulher de minha vida Dona de meu coração É tão lindo pensar em você Viver as palavras E escrevê-las Nesta folha em branco que outrora Não sabia que iria receber esta poesia Feita com encanto e magia Especialmente para você Minha doce princesa sonhadora Linda, formosa, tão bela Tão linda e singela Dona de meu coração Dona de meu mais puro amor Pra você Que está aí sem entender Talvez não saiba enfim Que se eu Você estiver Em qualquer lugar do mundo Estarei eu Sendo Aquele cara que vai Te fazer sorrir Sonhar com você Realizar os sonhos E ter muito prazer Pois só eu sei Meu bem O valor que é Ter uma mulher Tão especial do lado Pois você Meu bem É uma joia rara É como um diamante E num só instante Eu descubro Que o meu maior amor É ter você ao meu lado Você alegra muito o meu dia Me faz pensar em poemas E até mesmo poesias Uma que diz que o amor é grande E cabe Na janela sobre o mar O mar é grande E cabe na cama E no colchão de amar O amor é grande E cabe no breve espaço De te beijar Ah meu amor A vida sem amor É como um livro sem letras Uma primavera sem flores Uma pintura sem cores Uma música sem letra Tampouco melodia Sem o seu amor Nada é nada Nada existe sem você ao meu lado Porque é impossível ser feliz sozinho O amor que sinto por você é tudo É o meu paraíso Um amor tão puro Que não sabe nem a força que tem Meu amor Eu juro Que é todo seu e de mais ninguém O meu coração E a você minha vida Eu te entrego Solenemente Meu sorriso Meu suspiro Minha ternura E o meu carinho Meu coração E a minha vida Sabendo que só você é a razão de minha felicidade eterna Só você é o meu bem A minha querida A minha querida E eu E nunca antes na vida Havia acreditado no amor Eu te amei do instante que te vi E prometo E prometo meu bem Que seguirei te amando Enquanto eu existir Enquanto eu existir Amo você Meu doce amor E te fiz esta declaração apaixonada Com você Com você Em meu coração Um beijo gostoso Cheio de ternura Pra você que eu tanto amo Desse eterno apaixonado Seu mineirinho Confira amor Sua inscrição em nosso canal Deixe o seu joinha E não esqueça de abrir o seu coração nos comentários É você Minha linda estrela guia Te amo muito Então meu amor